Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o programa de hoje terá como tema Capitalismo e a Guerra. E teremos aqui a presença do professor do curso de Relações Internacionais da Univale, Daniel Corrêa da Silva, e também o professor José Martins, que é editor do boletim Crítica Semanal da Economia, que vocês podem encontrar no endereço www.criticadaeconomia.com.br. Mais de 30 anos no ar, né José Martins? Então, é com essa dupla aí que nós vamos começar hoje a falar sobre essa questão da guerra, visto que nós estamos aí colocados diante de mais um momento importante na história mundial, né, com guerras acontecendo e outras sendo chamadas com muita intensidade pelo novo presidente aí dos Estados Unidos. Então, vamos conversar um pouco sobre a conjuntura mundial e a sua relação com a América Latina. Começamos então com o José Martins. José, o que a gente pode falar aí desse contexto, né, das guerras no capitalismo? Ok, boa tarde a todos. Obrigado por mais esse convite de participar com vocês aqui. O problema, eu tenho escrito bastante sobre isso na crítica, no nosso site, a gente publica muitos posts sobre geopolítica. Por quê? Porque a geopolítica, ela é intimamente ligada com a economia, né. Então, não dá para se falar de economia internacional, economia mundial, sem se falar ou sem se considerar também os fatores geopolíticos e vice-versa. Então, nesse sentido, a minha análise vai sempre pensando naquela forma, uma forma já tradicional. Isso vem desde Napoleão, né, uma época que ainda se fazia soberanos inteligentes, né. E o Napoleão dizia que nenhum soberano pode se sustentar por muito tempo sentado apenas sobre as baionetas. Ou seja, vamos esquecer um pouco o problema desse conceito vaporoso, esse conceito impreciso de poder, né. Poder, sei lá, de onde que vem esse poder, né. Então, vamos pensar nas coisas que o Napoleão está se referindo, a economia. Também o grande historiador, Paul Kennedy, autor daquele livro fantástico, Ascensão e Queda das Grandes Potências, coloca, ele é historiador, um excelente historiador, no entanto, a ascensão e a queda das grandes potências para ele, simplesmente é baseada no poder econômico. Bom, nesse sentido, então, o que nós verificamos, para não ir muito longe, né, desde o último choque cíclico global, que foi em 2008, 2009, o que a gente presencia a partir daquele choque é uma desagregação, uma desagregação daquela estrutura imperialista de dominação que vigorou de uma forma quase monolítica, eu diria, desde o pós-guerra até esse momento, esse começo dos anos 2000, digamos, e particularmente a partir de 2009. Ou seja, que poder, que estrutura era essa? A estrutura, simplesmente, era o seguinte, era os Estados Unidos conseguindo, conseguindo, estabelecer uma paz, uma paz, uma paz mundial, né, em cima de uma dominação econômica e militar, né, as duas coisas, como eu falei no início, estão intimamente ligadas. Então, essa dominação dos Estados Unidos, ela começa a ficar mais difícil no momento em que toda aquela estrutura de relacionamento econômico, em primeiro lugar, tipo o AMC, OIT, todas essas instituições de relações internacionais, a própria ONU, tudo isso começa a ficar muito envelhecido. Por que envelhecido? Porque, repito, não há mais uma coesão material nessa estrutura de dominação, em função dos vários choques cíclicos que foram atingindo particularmente os Estados Unidos e também a União Europeia, recentemente, todo mundo vê a situação da União Europeia, que é uma situação que eu considero, da mesma forma que os Estados Unidos, próximos de uma guerra civil, né, e também a Ásia, com o epicentro no Japão e China. Então, eu penso assim, essa situação, e é aí que a gente pode entender, eu acho, e discutir com uma certa, eu diria assim, para tentar provocar mesmo, uma certa seriedade, né, certos conflitos que estão acontecendo atualmente, seja no Oriente Médio, seja na Ásia, Oriente Médio pensando em Irã, Síria, Turquia, e na Ásia pensando em China, Coreia, por exemplo, e também permeando esses conflitos aparentemente localizados regionalmente, permeando tudo isso, uma crise terrível que reflete aquilo que eu falei no início, a destruição daquela estrutura do pós-guerra de poder, de dominação, uma enfraquecimento e uma pulverização do principal instrumento de dominação imperialista dos Estados Unidos no pós-guerra, que é a OTAN, Organização do Tratado da Pública. Isso aí que está em jogo nesse momento, que eu considero o ponto central. Quando a gente discute, seja a Ucrânia, seja a Síria, seja a Coreia, o que está em jogo é a pulverização da OTAN. E, Daniel, a gente tem percebido que muitos analistas falam justamente o contrário, que é um momento de ascensão do poder imperial dos Estados Unidos nesses conflitos todos que estão armando no mundo. Qual a tua opinião com relação a isso? Também esse aumento, esse recrudescimento da violência através da guerra é um sinal de queda do império? Bom, Elane, eu acredito que das ferramentas que existem de análise nas ciências sociais em geral, uma boa parte delas, a partir mais ou menos dos anos 70, praticamente abandonou o estudo do conceito do imperialismo. E, ao abandonar isso, acabou imaginando que, exclusivamente pela via econômica, por uma dominação ideológica, de cunho social, o império poderia se manter, via Estados Unidos. E também, por outro lado, principalmente a partir da guerra ao terror, principalmente a partir da invasão do Iraque em 2001, outra parte dos analistas começou a apontar que uma saída específica para o conflito, para a manutenção do poder estadunidense estaria exclusivamente agora na outra face, que seria a utilização do poder militar de forma recorrente. E, quando a gente analisa esses dois aspectos como dissociados, isso leva a conclusões bastante imprecisas, como se fossem ondas dentro da análise das relações internacionais, que vão dar conta de achar que os Estados Unidos, por um lado, pode usar especificamente aquilo que se convencionou chamar de hard power, com um poder militar duro, específico e bélico, ou uma espécie de soft power, que seria um poder mais brando pela via das instituições, da governança global. E nenhum desses dois conceitos é capaz de explicar o poder imperial dos Estados Unidos, exatamente porque as ciências sociais, em geral, e principalmente a dominante, abriu mão do trabalho e do conceito de imperialismo. Então, a gente, revisitando o conceito do imperialismo e vendo a evolução dele ao longo dos anos, só a partir disso, a gente é capaz de ver que os Estados Unidos jamais podem prescindir na sua dominação imperial da combinação desses dois fatores. A utilização de um poder econômico via instituições multilaterais, quando lhe convém para criar um cenário de governança onde as instituições possam, a partir de uma pretensa sensação de que é um acordo multilateral, fazer os interesses dos Estados Unidos valerem dentro das instituições e também, por outro lado, apreciar que, uma vez que essas instituições não consigam dar o resultado imediato que os Estados Unidos necessitam, o poder militar jamais é prescindido por parte de uma potência imperial como são os Estados Unidos. Eu costumo recordar sempre o caso da estratégia estadunidense em direção à Ásia, que por um bom tempo ficou condicionada a uma visão de que os Estados Unidos, a partir do TPP, do Acordo Transpacífico, por exemplo, estaria tendo uma nova investida no Oriente, agora principalmente a partir de uma via comercial. Mas aí tem discursos do Obama numa visita à Austrália, por exemplo, em 2012, em um artigo publicado pela então secretária de Estado Hillary Clinton, do Obama em 2012, e ambas dão conta de mostrar que os Estados Unidos vão investir também pesadamente no reforço de todas as suas bases e seus exercícios militares no continente asiático, na disputa, inclusive, pela navegação, tanto em termos comerciais quanto militares, no mar do sul da China. Então, os Estados Unidos jamais podem prescindir dessas duas frentes como poder imperial para manter a sua dominação no sistema internacional. E agora com relação a essa nova guerra que se pronuncia, todos, alguns falando, inclusive, de uma terceira grande guerra, na tua perspectiva, isso pode acontecer? Eu acredito que sim, existe essa possibilidade de uma grande guerra, principalmente porque os Estados Unidos, sob domínio de Donald Trump, se tornam, como uma potência imperial, de alguma forma, ainda mais imprevisíveis do que sempre foram nas relações internacionais. Eu costumo ver também, por exemplo, muita gente fazendo análises de que as grandes ameaças nucleares do mundo residem no Irã e na Coreia do Norte, por exemplo. E eu me questiono, sendo os Estados Unidos até hoje o único país que efetivamente lançou mão do poderio nuclear, de que forma a gente pode considerar que essas duas nações são as que mais ameaçam a segurança internacional, sendo que os Estados Unidos utilizaram isso. E, diante do tensionamento dessas relações, mais recentemente, a gente pode ter tempo de desenvolver isso mais ao longo da nossa conversa, mas eu acredito que sim, existe uma possibilidade mais para frente de desenrolar esse conflito ainda mais dramático. É, e lembrando que os Estados Unidos também é o país que tem o maior número de bombas atômicas, então é a maior potência com poderio nuclear. Mas a gente volta no segundo bloco e também vamos ouvir a opinião do José Martins sobre essa possibilidade de uma guerra mundial. Já voltamos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos. Hoje falando sobre o capitalismo e as guerras. Falávamos no bloco anterior sobre a possibilidade de uma nova guerra. Já aconteceram duas grandes guerras que foram chamadas de guerras mundiais. E agora com esse conflito com a Coreia, de novo se pronuncia a possibilidade de uma guerra envolvendo um número maior de países. José Martins, a tua opinião sobre isso. A gente não precisa nem recorrer muito à história, apenas às coisas que estão acontecendo nesse momento. Nesse momento, o que está acontecendo? Os Estados Unidos, na teoria econômica, na boa teoria econômica, por exemplo, eu estou me pensando principalmente em Rosas do Chemurgo, na produção de armamentos e o problema da guerra imperialista, como antessala, digamos, de uma crise catastrófica da economia capitalista, nessa boa economia sobre a produção de armamentos, etc., a gente aprende que nenhuma grande potência pode sobreviver sem produzir armamentos. armamentos, mas que eu digo armamentos realmente que possam competir com as demais potências. Os Estados Unidos, nesse momento, que estão começando pelos Estados Unidos, começando nas três grandes potências da Segunda Guerra Mundial, ou as três grandes pontas, Estados Unidos, Alemanha e Japão. dessas três pontas aí, os Estados Unidos, que é o que, nesse momento, é o único, vamos dizer, que produz esses armamentos que eu estou me referindo, é o único. É os Estados Unidos que é muito bom não esquecer, eu acho uma coisa muito grosseira, pessoal que estuda relações internacionais e tal, tratar a Alemanha e o Japão dentro desse quadro geopolítico do pós-guerra, depois de 1945, como uma potência econômica. E esquecer, esquecer de uma coisa tão óbvia, que dentro de Berlim existe uma base militar norte-americana gigantesca, com centenas de milhares de mariners, etc. No Japão, também era em Okinawa, agora mudaram, não sei por que, também outra base militar norte-americana gigantesca. Então, como que você pode raciocinar nessa ordem atual sem levar em conta que tanto a Alemanha quanto o Japão são ocupados militarmente pelos Estados Unidos? E, no entanto, os teóricos de relações internacionais não levam esse... Aliás, quase ninguém leva isso em conta. Por que isso é importante? Porque eu acho que essa... não só possível, mas certa terceira guerra mundial vai se dar nesse... entre esses três aí, principalmente. Entre esses três. Não é... Aí também nós vamos precisando... Não se tra... há um tapa-olho, um desvio que pega, digamos, um espetáculo, vamos dizer, que eu considero o maior espetáculo, no sentido demordiano, da palavra. O maior espetáculo da história capitalista foi a Guerra Fria. E agora ela se repete de uma outra forma esse espetáculo como se os Estados Unidos e a Rússia fossem inimigos frontais. No entanto, eles nunca foram inimigos. na hora do Vamos Ver, na hora do Real, os Estados Unidos e a Rússia são umbilicalmente ligados em termos de estratégia geopolítica. A mesma coisa eu me estenderia para a China. Nós não temos tempo aqui para discutir tudo isso, mas o inimigo dos Estados Unidos na Ásia não é a China. O inimigo dos Estados Unidos na Ásia, e muito menos aquela coisa esdruxa chamada Coreia do Norte, aquele cara com aquele binóculo ridículo olhando não sei para onde e na hora dele soltar a bomba mesmo, pagou. Então, essas coisas não tem nada a ver, o problema lá é o Japão e tem a ver com produção de armamento. Nem a Alemanha nem o Japão tem autorização dos Estados Unidos para aumentar a produção de armamento. Consequentemente, dificilmente a Alemanha e o Japão vão deixar de sucumbir no próximo choque cíclico que deve ocorrer nos 12 meses o mais provável. Nesse choque cíclico, essas potências vão ter que produzir armamento para resolver o problema econômico. Em primeiro lugar, a demanda, a verdadeira demanda agregada, a verdadeira demanda efetiva que faz a economia não afundar de vez é a produção de armamento. Isso o Roswell Chemin explicou, explicou com todos os detalhes. O Marx também falou nisso, o Engels, a produção de armamento é fundamental para uma potência não afundar economicamente. Mas o problema não é só econômico, o problema já aparece politicamente nesse momento e os Estados Unidos. É claro que os estrategistas norte-americanos sabem que a grande ameaça para eles é a Alemanha, a grande ameaça é o Japão. Então, toda a geopolítica atual dos Estados Unidos, seja no aumento da produção de armamento, seja na fomentação de conflitos que eles estão fazendo agora, tipo Ucrânia, Oriente Médio, com essas migrações gigantescas, e seja na Ásia também, todos esses conflitos têm dentro de uma aliança com a Rússia, dentro de uma aliança escondida, cachê, em francês, escondida do senso comum. Eles fazem, quer dizer, Oriente Médio, eles já fizeram um acordo com a Rússia de controlar juntos o Oriente Médio, controlar juntos a Ásia, e aí, concluindo, essa minha, eu acho que eles já se preparam, já se preparam claramente, e nesse se preparar, eles já estão mudando a ordem geopolítica mundial, de uma forma muito clara, eles estão se preparando para a explosão da Europa. Eu acho que a primeira grande explosão não vai ser nem na Ásia, deve ser a Europa, e podemos, acabamos de ver nesse fim de semana eleições na França, que não dá para a gente discutir tudo aqui hoje, mas tem muito a ver. Então, esse papo de terrorismo, ataques terroristas, isso aí é tudo espetáculo, pessoal. Esquece, Estado Islâmico é uma coisa feita por Israel e Estados Unidos. Até a televisão norte-americana, as séries, eu estou assistindo agora Homeland, e eles mesmos falam, entendeu? Como que se liga esses grupos terroristas com a Mossad e também com a CIA e companhia. Então, esqueçam, isso aí é tudo espetáculo, espetáculo, vamos pensar seriamente na evolução, na ruptura e na formação de uma nova ordem geopolítica mundial rumo à Terceira Guerra Mundial. E, Daniel, essa eleição agora na França, a gente acabou de ver novamente a direita somando, dois candidatos de direita, como é que tu percebes o papel da Europa dentro desse processo aí da geopolítica nesse contexto que o José Martins está colocando? Bom, o caso francês é bem emblemático porque, para todos os efeitos, tem uma candidata de extrema direita e um candidato de centro. O que, no cenário econômico-social da Europa, hoje em dia, significa ter um candidato exatamente como você colocou, à direita. O candidato de centro seria algo mais ou menos neutro e sem muita efetividade para intervir na condição sobre a qual a sociedade francesa e europeia, por extensão, se encontra. Diante desse cenário, eu acredito que uma visita que a gente pode fazer é recuperando um pouco o patamar a partir dos anos 90 que, como José Martins colocou, a Guerra Fria representou esse espetáculo de uma possibilidade de um conflito iminente que nunca se realizou ou diretamente nunca se realizou entre os seus principais territórios. Tem, a partir dos anos 90, os Estados Unidos traçam estratégias dentro do seu Departamento de Estado sempre tentando fazer aquilo que os Estados Unidos fizeram ao largo de toda a sua história que é a criação de um inimigo externo e um inimigo comum. Uma visão extremamente binária entre o bem e o mal que os Estados Unidos sempre alimentaram na sua Constituição e contaminaram todo o Ocidente com esse tipo de pensamento. E, nessa visão entre o bem e o mal, o inimigo em comum agora, a partir dos anos 90, ele ficou pulverizado. Então, os Estados Unidos abriram várias frentes. a primeira delas ao longo dos anos 90 foi uma intensificação do cenário da disputa na guerra anti-drogas, algo que já vinha desde os anos 70, mas que os Estados Unidos com seus planos de intervenção na América Latina lançaram mão exatamente tentando fazer aquilo que se convencionou chamar de planos de securitização. Significa o quê? Pegar bastantes temas envolvendo cenários regionais ou nacionais e tentar dar uma saída militar de intervenção militar para esses cenários. Exatamente justificando não só a intervenção militar como a intervenção direta na política e na sociedade dessas regiões. Isso se expressa num patamar mais elevado ainda na luta contra o terrorismo exatamente porque os Estados Unidos a partir de 2001 conseguem eleger um inimigo que não necessariamente agora mais é regional. Então, é um inimigo que se espalha. Pode estar na iminência de se espalhar por todos os lugares, por todas as regiões ao mesmo tempo, inimigo oculto que não tem nacionalidade, que não tem um plano político muito bem definido na visão dos Estados Unidos e que demonstra um grau de mínima resistência diante das investidas dos Estados Unidos, principalmente no Oriente Médio. Isso justifica não só as intervenções militares como toda a rede, todo o sistema de controle de comunicações que os Estados Unidos também levaram a cabo durante esse período. Então, toda a interferência na política de comunicações, na vigilância à internet, na vigilância de 300 milhões de ligações telefônicas dos Estados Unidos todos os dias supervisionadas pelo Departamento de Estado estadunidense, fazem com que esse mecanismo adquira um patamar ainda mais elevado no cenário das relações internacionais. E nisso, acredito que a Europa embarcou na carona desse pensamento. Porque se a gente fosse tomar a rigor, a OTAN deveria ter deixado de existir com o fim da União Soviética. E não deixou. E os Estados Unidos continuaram tendo um preposto muito específico na Europa para continuar a partir da Europa pautando a sua política externa belicista de interferência o tempo inteiro no restante dos países, principalmente no Oriente Médio, em direção à Ásia e numa contraparte à Rússia. Eu estou de acordo, pleno acordo com o Martins, não existe um tensionamento direto nessa relação entre Estados Unidos e Rússia. No limite, alguma disputa por uma presença mais soberana da Rússia sem uma interferência tão direta dos Estados Unidos nos seus assuntos internos. Então, a partir desse cenário, a Europa embarcou muito na estratégia estadunidense e via OTAN. E a partir disso, a gente verifica que ter embarcado, principalmente nas guerras, em direção ao Oriente Médio provocou um contrefeito que levou a Europa a ter que enfrentar de maneira mais imediata a resposta do Oriente Médio a essas invasões. Então, a Europa teve que lidar com o tema migratório de uma forma muito mais urgente do que os Estados Unidos, por exemplo. E ela fica diante dessa encruzilhada. E agora, passa-se por eleições na França, onde esse tema vai estar em voga o tempo todo. E não vejo outra alternativa para uma Europa que tem, na eleição da França, projetada duas candidaturas extremamente conservadoras, do que um recrudescimento com relação a essa política migratória. E a gente pode ter também um tensionamento social ainda maior nas relações sociais da Europa que podem, inclusive, encaminhar, como a gente está conversando aqui, para um conflito de proporções mundiais. Legal. Um dos últimos livros do Shonsky fala que ele coloca a tese de que os Estados Unidos jamais lutou nem contra os comunistas, nem contra os terroristas, mas que o grande pavor dos Estados Unidos é o nacionalismo. seja ele em qualquer lugar do mundo. Quero depois que vocês comentem isso depois do intervalo. A gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje com os professores José Martins e Daniel Corrêa da Silva falando sobre capitalismo e guerra. Comentávamos no bloco passado sobre essa tese do Shonsky, sobre qual é o que move os Estados Unidos nessas batalhas. E é interessante também uma fala do Snowden onde ele diz que a coisa mais importante no processo do Império estadunidense é a felicidade da indústria armamentista. Enquanto a indústria armamentista se manter feliz, está tudo indo bem. Queria que vocês comentassem um pouco isso e principalmente essa ideia de que o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos é efetivamente qualquer possibilidade de nacionalismo, seja ele aonde quer que seja. Isso está bem na ordem do dia essa coisa, nos discursos, nesse caso da França reaparece. e é uma coisa interessantíssima inclusive para uma esquerda um pouco desatenta que de repente está acontecendo na França agora até nos Estados Unidos aconteceu de certa forma quando o Trump disse que ele estava querendo defender a classe trabalhadora o Trump na campanha eleitoral dizendo que e com um discurso nacionalista também América First mas agora na França de uma forma muito mais clara talvez em primeiro lugar porque a França é o país da política historicamente tradicionalmente mas também porque a França está mergulhada numa crise social e econômica gigantesca na França surge esse discurso então o problema da esquerda estupefata verificando que o que era a Le Pen Madame Le Pen que era chamada de fascista até alguns meses atrás de repente ela assume um discurso nacionalista um discurso de defesa da classe operária e defesa da França enfim então a esquerda precisa voltar bastante se equipar teoricamente com Marx Engels Rosa etc para poder entender o que é nacionalismo o que é efetivamente nacionalismo longe de mim longe de mim ignorar o sentido de nacionalismo o poder a força de certa forma até os anos 70 pelo menos a força da bandeira nacionalista em movimentos revolucionários populares na América Latina na África por exemplo também e por aí afora longe de mim isso agora vamos ao real e quando eu falo de real eu estou falando no conflito das grandes potências nesse momento então na França o que está em jogo na França não é não se trata de migração de migratórios de muçulmanos o que se trata na França é de uma crise econômica que está já presente uma crise social uma favelização muito grande de uma cidade como Paris também então a burguesia francesa ela está completamente enfraquecida e aí surge como surgiu nos Estados Unidos o discurso nacionalista por que é o discurso nacionalista? nada mais do que uma 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 tentativa tentativa em primeiro lugar destabilizar a economia num choque num choque catastrófico segundo lugar administrar a luta de classe que vem na esteira de um desemprego gigantesco é claro que eles utilizam os infelizes dos muçulmanos para colocar quer dizer se colocar o operariado vender para o operariado que o culpado pelo desemprego são os infelizes dos muçulmanos quando a Alemanha da Frau Merkel estava inclusive favorecendo a entrada desses imigrantes exatamente para rebaixar o custo da força de trabalho e esses imigrantes eles são massa de manobra seja econômica seja ideológica dessas burguesias inclusive do Trump evidentemente o Trump é de uma forma muito mais evidente então o nacionalismo ele é econômico em primeiro lugar aí vem o problema do protecionismo o protecionismo não existe nada mais catastrófico para o mercado o mercado mundial do que o protecionismo o protecionismo se você tiver uma política protecionista principalmente a partir dos Estados Unidos nesse momento sabe de fechamento de fronteira tarifas protecionistas o sistema capitalista seja ele comercial seja ele monetário financeiro ele se ele se estanca instantaneamente quer dizer a economia mundial está tão integrada nesses circuitos monetários comerciais produtivos imagina se você uma fábrica se tem uma fábrica aqui em Joinville da BMW esses caras estão lá fazendo compras de peças para esse carro que é montado em Joinville mas eles online estão apertando botãozinho lá para Singapura para Tailândia fazendo coleta de preços e dentro de uma logística sofisticadíssima de ida e vinda de mercadorias de peças etc que é impossível você imaginar barreiras alfandegárias nessa altura da globalização não dá então agora o protecionismo é o desespero não é pensar que o governo norte-americano eu não gosto nem de falar de Trump porque senão desvia também o Trump é o presidente dos Estados Unidos não manda quase nada como o Obama também não vocês estão vendo agora ele está se acomodando ele se acomoda a um sistema de digamos de governo real o sistemão norte-americano ele vai se acomodando ele está se acomodando ele não decide quase nada só que ele exprime como um bom relações públicas na verdade um presidente dos Estados Unidos hoje em dia como era o Obama como era o Trump o Bush eles são mais relações públicas do que qualquer outra coisa o nacionalismo agora quem está sofrendo eles não só no discurso atual mas pega os mais fraquinhos que se pega o México dá uma cacetada no coitado dos mexicanos que os mexicanos não tem nada a ver com isso os mexicanos estão integrados no sistema também ali de globalização mas então aí depois nós vamos voltar chegar para a América Latina o que eles estão pensando para a América Latina nesse quadro de reestruturação geopolítica e crise econômica então o nacionalismo nada mais é do que uma defesa econômica tentativa de estabilizar a economia dar incentivos e tal e segundo tentar com isso administrar a luta de classes dentro de um programa de emprego só que esse programa de emprego nós sabemos que na primeira guerra mundial nada mais foi do que fazer guerra mundial então tem que fazer guerra mundial e aí é uma questão que eu queria colocar para o Daniel se a guerra mundial se vem como estamos prevendo aí ela é um processo de destruição em massa também apesar de ela produzir muita arma e dar felicidade para a indústria armamentista é um processo de botar gente para morrer também não prejudica o capitalismo? Boa Elen o que a gente teria que ver nessas condições vai mais ou menos na seguinte linha o Chomsky como você colocou tem uma tese de que os Estados Unidos não são em absoluto inimigos do fundamentalismo islâmico ou religioso a questão deles é com relação a soberania a relação do nacionalismo e principalmente com relação a manifestações de autonomia principalmente independência de certos estados nacionais bom a partir disso a gente poderia ver que existe uma funcionalidade na guerra para o sistema capitalista a despeito das suas contradições mas vamos lá vamos colocar essa questão em termos suficientes para a gente compreender bom tem uma avaliação aqui o John Whitehead é um procurador dos Estados Unidos escreveu um livro sobre essa máquina de guerra estadunidense ele traz alguns dados aqui para a gente avaliar a situação os Estados Unidos desde a guerra do Iraque em 2001 eles gastaram um montante de 5 trilhões de dólares já com essas despesas bélicas despesas militares além disso o governo dos Estados Unidos com esse tipo de gasto ele gastou mais do que todos os outros 50 maiores estados em termos de economia no mundo gastaram com educação saúde segurança e assistência social então o gasto militar dos Estados Unidos é simplesmente sem precedentes e de longe muito maior que todos os outros ele é muito maior do que os outros 8 países somados em termos de gasto de defesa que vem na sequência dos maiores gastos militares e isso claro alimentado por uma rede em que os Estados Unidos tem mais de 800 bases militares espalhadas ao redor do mundo em mais de 160 países 55% dos gastos discricionários do governo estadunidense ou seja aqueles que o governo escolhe onde quer gastar que não tem uma receita diretamente específica para algum lugar são gastos militares todos esses números para dizer o seguinte mesmo assim desde 2001 isso não tem sido suficiente não só para manter a economia estadunidense como tirar a economia estadunidense do cenário de crise profunda que eles mergulharam em 2008 teve uma recuperação emergencial ali por 2012 a economia estadunidense vem patinando e um dos principais expoentes disso é o fato de que os Estados Unidos conseguiram recuperar um nível de desemprego pré-crise mas com média de salários em torno de 20 a 25% mais baixos se tivesse tido todo esse sucesso a gente poderia dizer no limite o Obama teria conseguido eleger um sucessor ele não conseguiu o discurso do Trump era exatamente uma linha oposta ao do Barack Obama naquilo que é mais superficial vamos deixar isso bem claro mas com relação a uma estratégia política de recuperação dos Estados Unidos e diante desses dados a gente vai percebendo o seguinte uma guerra de proporções mundiais pode além de aquecer muito fortemente essa economia estadunidense voltada para a guerra como já vem sendo aquecida nos últimos tempos ela promove algo que as teorias do imperialismo mostram muito bem e Rosa Luxemburgo é a principal expoente disso um processo massivo de destruição de capital também numa escala mundial então essa destruição de capital em escala mundial poderia abrir espaço para um novo processo de acumulação poderia eu digo porque abre também espaço para contradições dentro do sistema como por exemplo a utilização de recursos o possível encarecimento da mão de obra a gente teria que ver em que condições isso se daria no cenário de guerra porque teria que ver que tipo de capital seria destruído qual seria o cenário da guerra seria mais uma vez um continente europeu muito provavelmente a gente acredita que sim mas isso também poderia se estender para outros lugares ter outras expressões então promover situações de migração em massa poderia na verdade redefinir o mercado de trabalho dentro do sistema capitalista sobre um parâmetro diferente mas não exatamente uma destruição de mão de obra que encareceria o trabalho a ponto de tornar o sistema enviado sobretudo porque abriria um espaço muito grande para a destruição de capital e uma reinauguração de sistema sobre esses patamares então também não sou muito afeito a análise de dizer que a guerra é funcional para o sistema capitalista e ponto toda guerra é bem-vinda para o sistema capitalista porque ele precisa contar com um sistema de previsibilidade minimamente aceitável também para um processo de acumulação de capital e a guerra ela abre espaço para elementos que o sistema talvez não consiga controlar então faria essas advertências aí para a gente poder analisar essa questão muito bem então já nos encaminhamos já para o quarto bloco voltamos daqui a pouquinho voltamos com o nosso programa pensamento crítico uma produção do instituto de estudos latino-americanos e como a gente sempre faz no quarto bloco uma dica de leitura e uma dica de leitura sobre o tema que estamos trazendo hoje é o livro do próprio José Martins um livro que já escreveu há algum tempo mas ainda muito muito forte para discutir esse tema que nós estamos trabalhando agora império do terror um subtítulo também importante Estados Unidos ciclos econômicos e guerras no início do século 21 o livro já está esgotado mas tem nas bibliotecas então é uma boa dica de leitura para quem se interessa mas pode escrever para mim que eu dou um jeitinho de uma boa exemplar tem um resíduo está aí a dica então bom estamos falando então desse processo de capitalismo e guerra e agora então vamos tentar trazer um pouco para o nosso quintal e um dos pontos que está gerando tensão hoje na América Latina é justamente a Venezuela que também temos visto declarações do presidente dos Estados Unidos colocando que precisa resolver o problema lá e outro dia também lendo sobre a história dos Estados Unidos a gente vê que é uma constante nos Estados Unidos essa ideia de que ele é a grande salvação branca onde as pessoas chamam ele e vão lá salvar então existe a possibilidade da gente também poder ter esse campo de guerra na nossa América Latina qual é a análise que vocês fazem com relação a isso antes de entrar para valer na América Latina só uma coisa que me parece que ficou faltando nos outros blocos é o seguinte qual o sentido da guerra imperialista qual o sentido da economia do imperialismo e qual o sentido da guerra do imperialismo isso não é uma coisa simples os reformistas eles sempre negaram que a economia do imperialismo levasse a guerra e a Rosa de Chamburgo deixando o grande debate com o Kautz que falava do ultra imperialismo o conceito de ultra imperialismo foi o Kautz que inventou para dizer que sempre as grandes potências a partir do século XX elas iam fazer os acordos e não sairia a guerra a Rosa de Chamburgo dizia o contrário e acabou ganhando a tese da Rosa de Chamburgo muito bem mas qual o sentido da guerra imperialista isso é bom para o capital não se trata se é bom se trata que o capital necessariamente tem que fazer tem que fazer a guerra imperialista nesse sentido a guerra é uma necessidade e ela é boa para o imperialismo também porque consegue resolver problemas políticos internos o patriotismo despertar o patriotismo dentro dos Estados Unidos dentro da Alemanha e abafar a luta de classe agora nesse momento só para concluir esse ponto nesse momento a gente não pode ficar só repetindo as coisas se repetem no mesmo nível automaticamente primeira guerra segunda guerra nós estamos falando agora de uma outra outra dimensão da economia mundial imagina comparar essa globalização que nós vivemos hoje essa integração que eu falei anteriormente com aquela economia dos anos 30 o Brasil 80 ou mais por cento da população vivia no campo todo sabe hoje com essa dimensão quero dizer essa estrutura econômica do pós-guerra ela está ela está digamos num 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 ponto delicado tão delicado de equilíbrio que se isso explodir e vai explodir pode não ser agora nesse próximo choque não estou dizendo que seja agora pode ser que haja possibilidade ainda de superação possibilidade não não é que vai se recuperar que as crises vêm se é nessa nesse choque econômico se essa estrutura desabar o que vai acontecer os Estados Unidos os capitais vão fazer então vão produzir armamento então a visão do economista reformista kautskiana começa a aumentar quem quem bota quem e sai o problema é o seguinte uma crise catastrófica com essa estrutura econômica globalizada que nós vivemos hoje levaria necessariamente ou necessariamente não a possibilidade da revolução a possibilidade que a gente vê potencialmente hoje a classe média que estão acabando com o meio ambiente com o negócio da cozinha e tal como diz aí esses reformistas acadêmicos aí tipo eu não vou citar nomes mas com muito sucesso na academia ai como esse sistema é destruidor o que eles querem que o regime capitalista seja bonzinho que vai preservar a natureza preservar o meio ambiente o clima o clima a natureza deles é destruir mesmo a natureza deles é fazer guerra mesmo agora o problema é o seguinte se já no crescimento na expansão esse sistema já aparece como um modo destrutivo você imagina no momento da crise econômica que eles não construam todos os circuitos econômicos o desabastecimento imagina o mundo hoje é feito de metrópoles grandes metrópoles zonas metropolitanas gigantescas imagina o desabastecimento hoje na cidade de São Paulo do Rio de Janeiro faltar inclusive água Nova York Chicago Londres o diabo então nós temos a possibilidade que essa crise catastrófica que Marx sempre pensou na crise catastrófica como uma necessidade para a revolução quer dizer não pode haver revolução ou seja a eliminação radical desse sistema destruidor e tal se não for na esteira de uma crise catastrófica o que é crise catastrófica? é a ingovernabilidade o enfraquecimento do estado totalitário capitalista que nós vivemos hoje que é uma coisa que é até difícil de você perceber o que significa esse totalitarismo tá então a revolução está na ordem do dia então não pensar o seguinte vem a guerra eles produzem armamento e sai numa bocria demanda e tal e vem não não estou falando que vai haver necessariamente a revolução mas a possibilidade agora vai ser muito maior do que nas vezes anterior América Latina só para concluir eu vejo já colocando já elaborando melhor melhor essa política do Temer política do Macri política essa coisa assim essa coisa tão cínica o que eu vejo é o seguinte na última discussão que nós tivemos aqui eu dizia que a única saída para a burguesia brasileira para a burguesia argentina antes de falar na Venezuela vamos falar nas grandes economias e México também o México já achou essa saída há um bom tempo depois do nafta fazendo a indústria maquiadora se integrou as cadeias produtivas globais o México já fez isso há muito tempo ele se ferrou socialmente o México hoje é uma das nações mais pobres do mundo tem mais fome e agora está sendo chutado pelo patrão lá mas a saída para a burguesia brasileira também é essa integração só que um pouco tardia a Argentina também está um pouco tardia eles já estão se integrando só que é o seguinte nesse momento o que os Estados Unidos pensam para a América Latina não é mais fazer maquiadora tanto é que o Trump está dizendo volta tudo volta da China volta do México volta do mundo volta as empresas quer as nossas empresas aqui certo América first então a burguesia brasileira está jogando uma carta que ela não pode não pode contar com ela não vai dar para fazer não vai ser a saída pelo menos no médio prazo para eles resolver o problema da crise econômica então agora o que os Estados Unidos querem? os Estados Unidos aqui dentro dessa perspectiva global que nós falamos aí de crise e guerras na cabeça dos norte-americanos estão assim vamos fazer a nossa indústria nossa indústria inclusive de calçado de tecido vamos fabricar tudo aqui de novo e a América Latina a América Latina vai ser matéria-prima então a Venezuela volta o século passado a Venezuela passa a ser uma pedra muito grande do sapato deles porque eles vão ter que organizar violentamente aqui violentamente aqui regularizar as vias de produção e descoamento das matérias-primas seja para a guerra seja para a própria indústria deles a América Latina perdeu a utilidade em termos de globalização a mesma coisa a Ásia está perdendo para eles a utilidade em termos de globalização essa globalização produtiva com a indústria montadora então agora abre-se então concluindo mesmo abre-se um buraco difícil inclusive de descrever o que vem na América Latina mas que vem uma coisa boa a possibilidade da revolução Daniel bom nessa linha de que os Estados Unidos de fato não aceitam nenhuma manifestação mais contundente por parte dos países a América Latina nunca chegou ao limite extremo de ter que fazer com que os Estados Unidos lançassem mão de uma estratégia militar então a falta de preparação de investimentos militares aqui na América Latina por exemplo ela nunca suscitou uma preocupação desse nível nos Estados Unidos o fato de que nos anos 2000 por exemplo começou a se discutir a possibilidade de uma corrida militar na América Latina entre Brasil Colômbia Chile etc mas os gases eram pífios perto do que as potências imperialistas gastam principalmente de longe os Estados Unidos então o que se avizinha no cenário acredito que é um tensionamento da crise na América Latina de fato derivado dessas políticas estadunidenses tentando recuperar uma máquina de guerra e aí se mostra o seguinte os Estados Unidos provavelmente vão começar a lançar mais uma vez sobre a América Latina algumas práticas que vão na linha do seguinte estamos esgotando as possibilidades de conversação e precisaremos intervir de uma forma mais efetiva não necessariamente de maneira militar mas os Estados Unidos começam a pautar a ideia de que precisamos tomar uma atitude isso foi feito por exemplo com a própria Coreia do Norte quando os Estados Unidos em 94 costuram um acordo em que a Coreia do Norte se limitaria no seu desenvolvimento de armas nucleares e os Estados Unidos parariam com os exercícios militares na volta da Coreia do Norte a partir dos anos 2000 o Bush vem com a política do eixo do mal volta a fazer os exercícios militares e tensiona de novo as relações com a Coreia do Norte em 2005 se aventou uma possibilidade de discussão de novo e agora captanhada pela Coreia do Norte dizendo olha nós nos comprometemos a ter um desenvolvimento limitado das nossas tecnologias nucleares desde que os Estados Unidos limitem também o seu desenvolvimento e os seus exercícios militares e permitam à Coreia do Norte o acesso no mercado mundial a fontes de urânio enriquecido e os Estados Unidos não só rechaçam a possibilidade de acordo como começam a fazer inúmeras retaliações às transações financeiras da Coreia do Norte a Coreia do Norte passa por uma série de sanções em que não consegue mais ter um fluxo financeiro seguro dos seus recursos e agora mais uma vez a Coreia do Norte fica diante de uma eminência de tensionamento e é curioso perceber que a narrativa da imprensa e que boa parte dos intelectuais aqui também pega e o público em geral acaba assumindo isso pelo monopólio midiático é a ideia de que a Coreia do Norte provoca os Estados Unidos o que é um absurdo completo a Coreia do Norte no território dela começa a ter uma série de exercícios militares ao seu redor e quando ela faz os seus exercícios ela estaria provocando os Estados Unidos o que é um absurdo completo por caso iraniano também foi feito uma questão semelhante para a Síria também então a gente encontra inúmeras vezes os Estados Unidos traçando esse discurso eles não esgotam as vias diplomáticas eles não esgotam as convenções internacionais e lançam mão de estratégias mais efetivas como agora patam na Venezuela não é à toa que a Venezuela passa por uma crise social muito forte pelo menos desde 2012 e muito provocada por eles também claro exatamente e muito fortemente muito mais acentuada desde 2014 provocada por eles especificamente e só que essa crise ela é ela tem um caráter estrutural e parece que de tempos em tempos a imprensa descobre que existe um problema na Venezuela e vem uma onda e tem uma semana de reportagens sobre a Venezuela criando a situação a ideia de que algo precisa ser feito então isso tem uma sequência e já é possível perceber essa estratégia via Estados Unidos uma sequência de uma série de reportagens uma série de análises uma série de relatórios de instituições multilaterais do tipo OEA ONU para justificar algo mais intensivo na Venezuela com relação às forças estadunidenses para poder interferir lá e colocar um governo eminentemente pró-estadunidense para garantir uma fonte de petróleo e vale sempre lembrar a Venezuela é dona das maiores reservas mundiais de petróleo então não é qualquer país aqui na América Latina e eu acho que aqui puxando muito da linha que o Martins colocou tem um problema pautado aqui na América Latina que é o seguinte durante os anos 2000 na discussão sobre uma possibilidade de avanço institucional da América Latina dos países caminharem juntos de governos mais de centro-esquerda ou mais atenciosos a demandas populares etc, etc se criou a ideia de que a América Latina de fato poderia emergir da sua condição subdesenvolvida e diante da crise capitalista principalmente a partir de 2012 o que se encontrou na América Latina foi que a grande maioria das iniciativas que se pautaram desde os anos 2000 não tinham um absoluto grau de solidez razão pela qual grande parte dos países da América Latina começou a buscar saídas individuais para o seu processo de crise e nessa busca por saídas individuais naturalmente as forças mais conservadoras a burguesia desses países ela emerge como força política mais específica e a direita cresce de fato no continente quando se buscam essas saídas individuais qual que é o ponto diante da eleição do Trump alguns analistas começaram a pensar o seguinte olha pode ser que tem uma chance aqui do Brasil trazer o México para que a gente se aproxime e faça um processo latino-americano etc, etc eu estaria de acordo com esse tipo de análise mas a gente tem que ver o que está acontecendo aqui primeiro não dá para só num voluntarismo achar que Brasil e México despertaria uma solidariedade que não estaria baseada em casos concretos não estaria baseada na realidade então abre-se a possibilidade para revoluções nacionais na América Latina e essas revoluções nacionais vão ter que dialogar diretamente um processo de integração efetivo latino-americano para se sustentar à frente aos contra-ataques imperialistas que certamente viriam caso esse processo consiga realmente ter êxito então é mais do que urgente discutir a necessidade de uma revolução nacional e que a partir das revoluções nacionais latino-americanas o horizonte da integração latino-americana seja o horizonte primeiro inclusive como manifestação de resistência diante do contra-ataque que necessariamente virá então esse seria o ponto mais fundamental desse impacto da política estadunidense acredito para as relações latino-americanas o pensamento urgente sobre a necessidade de um processo revolucionário diante do horizonte latino-americano que não nega a nacionalidade dos países mas também não pode passar por uma saída individual que não seja via a integração dos povos da América Latina legal Zé quer fazer um rapidíssimo naquela coisa de se a guerra é boa ou ruim para o regime capitalista nesse meu livro aí eu esqueci de colocar esse uso também a guerra é ótima por quê? com números eu verifico que os Estados Unidos durante a preparação da guerra desde o New Deal até principalmente durante a guerra segunda guerra mundial a economia ela se recuperou não de uma forma exuberante mas ela ficou uma estagnação estável um nível razoável com taxa de desemprego praticamente zero então eu coloco a minha tese nesse livro eu digo o seguinte a melhor situação que existe para se combater crise catastrófica no regime capitalista seria uma guerra permanente não haveria mais crise a guerra elimina as crises cíclicas do regime capitalista só isso para mostrar como que a guerra é ótima legal então pega aí o livro para ler e no livro do Shonsky também ele fala que o Osama Bin Laden quando fez a guerra aos Estados Unidos entre aspas que ele dizia que de certa forma foi vitorioso o Osama Bin Laden porque está colocando os Estados Unidos também em grandes lamassais que podem redundar em problemas financeiros para o Estado se junto disso vier a revolução nos países periféricos bom o mundo vai mudar tomara então tá gente obrigada aí pela participação de vocês a gente vai encerrando o nosso programa e certamente voltaremos a esse tema em outros momentos tá bom até mais tchau tchau